É importante que fique bem claro que nós não temos nenhum risco de catástrofe ou de rebelião, até porque nós temos uma equipe de servidores qualificada e comprometida com as suas funções. Em relação ao expediente das horas extras, foi encaminhado à Secretaria da Fazenda, no dia 31 de maio, terça-feira, a solicitação da suplementação da verba para o pagamento das horas extras. E hoje foi autorizado pela Secretaria da Fazenda a liberação de 4,8 milhões, os quais nós havíamos solicitado para a suplementação, que serão integralizados tão logo o pagamento da folha de servidores do Estado em função do parcelamento dos salários. Então há o compromisso da Secretaria da Fazenda de que o pagamento das horas está garantido para os meses de maio e junho, tão logo nós tenhamos a integralização dos salários.